O local é a PLP, estrutura, município, vacaú, comissão de fiscalização, Raul Macaer. O PLP é a detenção, né? Recursos é nessa, recurso é nessa, oportunidade é nessa. Boa sorte em laria. Também vamos partir o PLP de libertação, liberta o povo, o Siquiá Clomog, afinal, e a partir do PLP, né? Né? Lára, se vale, noi povo. Publicação, professores, Timor Lára, toma, ultrapassa 2.111, mas não é familiarismo, partilharismo. Né? Familiarismo, turista. Ida, Macau, professores, neve, Macau, sei, vítima para o recrutamento do Idané, Balcau, 315. Viva a Sene Herte! Viva! Viva Cariana Serena Guzmão! Viva! Viva Timor Leste! Viva! OK. Okay. Háu, a cara é até teha nessa, né? Razão, saíramak há-me mais forma, movendo intelectuais, Bacauan. Ata, acumula, matem-ne-kiná em Síria, e a Bacauan, a cara é apoio, o Sene Herte. Por razão, há-me, mas, se, PLP, partido, libertação popular, nê? Durante 2015, até 2022, Loro, a cara é mais valida, apoio, o Sene Herte. Tamba, Durante o governo iraniano, o governo iraniano deveria servir a nós. O razão ainda não é que a cara não há apoio. Para que se a Sireneve, o que conta a história, o que a gente ainda ama, a gente ainda ama em Sira, durante o time de lima de alara. O que a gente ama o que vai? O que a gente compara a uma colega Sira, o que a gente ama a estrutura do município, a Comissão de Fiscalização, o que a gente ama. O que a gente ama, o que a gente ama. O que a gente ama, o que a gente ama, a gente ama o que vota pelo PLP, para que a gente ama viabilize, a muito concreto, e se conservam o mundo, a realidade. E se conservam o mundo, o que não significa o que é o ataque, ou a gente ama o que vota, ou assegura a partir o PLP, ou a gente ama o mundo. a final é uma barra marca lamores dia oito andete macumores dia segundo motos vai estatuto pelo pé até nesta né o recurso e vai nessa recurso nessa oportunidade nessa posso obtenharia também a partir o pé pé de a libertação liberta o povo o psiquiá com o que a final e a partir o pé pé nem na hora se vale no e pouco a maçama que teneia recurso nessa oportunidade nessa cira posso oportunidade nessa recurso de me anessa vai ver o meu outro aditma que é tão por trás de la valoriza é uma barra que nem ia contribuição nem ia sacrifício nem be durante a partir do dia segundo oportunidade de me anessa é uma barra muito anitma tu vai ver o outro amac discrimina a bota oportunidade nesta realidade foi nela que acontece dia dia 10 de fevereiro publicação professores timor laran toma ultrapassa dois mil cento e onze dentes macalheu machiné familiarismo partidarismo partidarismo e minha família de tutelizia e da macalha professores nevei macalha sei vitima bar recrutamento e dané balcão 315 hausse portavos bracão para a cernia con saña alicia se dar un efeito cira arreyu a fizcku cari ja media cala houmos coli e garam tamarê maquita de ean lama com a trem mal arrecada rico matene que cruzuna né b a file anessa tamiru mac dici dia a carma apoiam sinerte professor sinébem macchina ultrapassa ele se dava o ver o nome extranjando progressório ela os cursos nevei o goto pro súr… O que é o que é o que é? A realidade é tudo, os professores não têm mais estrangeiros e não têm documento de ele. Não têm mais estrangeiros, mas não têm mais violação de critério número um, até ele. Os professores não têm mais estrangeiros e não têm mais ultrapassado. Segundo, os professores não têm mais teclado, mas o que acontece é a Tiriloca. O que acontece é o que acontece é o que acontece é a Tiriloca. A verificação é o que acontece é o que acontece é o que acontece. O que acontece é o que acontece é o que acontece é o que acontece. Mas o ministro não se faz com a minha filha portuguesa, nem a minha filha portuguesa, nem a minha filha de 2018 até 2021 é por necessidade. Mas afinal, eu não tenho a minha filha de interpretação iranê, mas eu considero a minha filha de lhe portuguesa. E a única escola é portuguesa, a minha filha de escola é portuguesa, mas eu não tenho a minha filha de interpretação portuguesa. Então eu lembro que eu sou professor em 2022, eu sou professor na área pública e na dona da República. E ainda não me desculpe, eu espero não me apoiar o CNhe. Agora, tem vantagem aqui o CNhe, eu espero não me apoiar. Primeiro ponto, o ponto é que eu não tenho amor. Nós temos o CNhe é o nosso processo. E ainda, quando eu tenho amor de irmãos, o meu ritmo 75 de 1999, eu tenho amor de Deus, sempre lideram. Nenhum primeiro ponto. Segundo ponto é que eu não tenho amor de Deus, o professor... A gente tem uma liderança de desenvolvimento do Pará e da Né. A gente tem um tiro louco. Os ticos. A gente tem um esforço. A gente tem um esforço. A gente tem um esforço. A gente tem uma liga nacional do município de Osuco. A gente tem um esforço. Terceiro ponto. A gente tem uma luta. A gente tem um povo Timor-Leste. A gente tem um grande liderança em Chile. A gente tem um grupo Líder para parte de secas e na França. A gente tem até 50 anos. A gente tem uma luta sobre o Mãe. A gente tem um esforço. A gente tem um esforço. Para quem a gente tem um esforço. A gente tem um esforço que não tem. O que aconteceu na China. A gente aplica a gente ao Timor. E elas sem esforço. E tem a alma e a salada não é esforço. Se não é esforço, o avocado, se não é esforço. Estamos sempre que não é esforço. Sorte, não é topa aí a Veracruz. Não é evitivo e a carreta de Ocos. Mas a doença e a Covid-19 saiu de Timor. Se lá, se existe ela. Depois, tem a recusão em Cira. Cira, o livro é a Fua, em Boso, Kirene. E tem lá, o Valama e o Mladia. Depois, tem a recusão em Timor-Leste. Agora, o Alago Rico foi na Covid-19. O Ultrapassa tinha a voz do Unicai. É rico ali na frente. Estabelece a estrada. Não é rico. Loura ainda, Cira, Reta, 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 Reta. Foi na área que o Cira sai. Só essa carreta, só essa motor. Mas isso é que sai aqui. Se não é... Se não é fã ainda. Se não é uma campanha. Não é ideia. Duzentos ajuda na alma. Ajuda o povo de Timor-Leste toma. Segundo, Neste da ribajica. Ajuda o povo. Tama, chama que tem a voz do. Duzentos ne, Dunisha e tenei osam barra que o molara. Durante a Tina Rua, Covid-19. Tama, chama que Dunisha e tenei osam barra que a tenei o molara. Mas foi duzentos de maita. Tamba, o rolou ita quando Consumo e tenei osam Dez dólares, cinco dólares. Mas tenei ida Tirecentos e quinta Tirecentos Seixenta e cinco Dias, né? Ita gasta o sambara. Satã, tenei a rua toma. Depois, siram por vale, duzentos vai ita. Siram a saia, filam a taça. Não siram a saia, filam a taça. Então, é uma xira empresa, siram a saia, Sansane e fone. Idem a quita lá Deão, boção. Agora Não é a cidade básica Não é a cidade básica A cidade básica A força saída Não é a cidade Não é a cidade Não é a cidade Ouça ainda Cada emagra São 50 dólares Cada família E a composta É uma rua Que não é em Tolo Dalaruma Neninha Compras 15 dólares 20 dólares Seria culia E a 70 dólares Também Não é a cidade Não é a cidade Não é uma recomendação Mas não é Não há nem cidadãos. Bele, dar a bandeira e o molete, bele, corrua oi, mas tem que votar pra CNRT. A unha recomenda saúde de ta, começa oi, para oi, a unha ainda ama, cidadão, dia 20, tem que votar em CNRT. Tama só que tem que votar pra CNRT, votar pra CNRT, para, nem a aula de desenvolvimento de dia, para que já se rebe agora, cidadão e aguentam o governo de nele, tem que ir a dia, fila-fale, se lá, o governo de nele, da Luruma, e tem que ir a lação, bele, loriba. Loriba, conto, mas loriba, mundo, não, loriba, morse de dia. A unha recomenda, a unha, malu, professores Sira, nem bem-maca, ia o estico, não fati-fate, fua a tene, malu, fua a tene, família, ina ama, ali, Sira, uma lara, tem que votar pra CNRT. Para adia, ita, professores, ninha vida e a futuro, mai. A unha fiar, cata, agora, não que Sira, deixa, o governo de nele, ocultando na ilha, se facilita, professores, três mil e quinhentos liu, neve, Timur, laran, tomas, agora, se vinte, mamar, recrutamento, dois mil e vinte e um, ne, Sira, atuaria, a Boçoc, tem a dia. Tama, samar, la dia, agora, nao, xer, nem a manato, cari, xer, la dia, satan, fila-fale, xer, lauco, iranê, xer, a Boçoc. Tama, nao, nao, recomenda, i, Kusliu, o atene, pa, a família, Sira, o to, o to, bota, ba, CNRT, bota, ba, CNRT, manam, para, trinta, treze cadeiras, ne, tem que, manam, o absoluta, atu, mune, la, liga, coliga, tam, o partido, se, seno, atu, mune, beli, ucundia, lori, po, ne, saiu sim, e, a, no, moque, lori, na, sa, ui, tené, pa, desembolou, mento, ne, pedia, pa, mundo, toma. A, crede, obrigado.